O Barroco é uma escola artística e literária que surge na Europa entre os séculos XVI e XVII. E ela marca um momento de retomada da igreja, depois de uma ruptura. O Renascimento trouxe muito a questão da ciência para a humanidade. E o Barroco, que é a escola sucessiva, contrapõe esse movimento. A escola barroca é uma escola marcada por uma dualidade humana. Um homem que se vê entre o desejo de pecar, ou seja, o desejo de satisfazer as suas vontades, ou se manter próximo a Deus dentro dos preceitos da religião católica. Aqui no Brasil, a gente tem muitas igrejas que são de arquitetura barroca. E um dos principais nomes da literatura barroca é Gregório de Matos Guerra. Você já leu um poema barroco? Vale a pena conferir.